Telefonia Quando falamos de telefonia no Brasil, é muito fácil encontrar alguém que já teve ou está tendo algum problema com esse serviço. Tanto que o maior motivo de reclamações na Anatel é o de cobranças indevidas. São vários tipos de erros cometidos pelas operadoras que chegam a elevar em até 30% uma simples conta de telefone. Você tem o costume de verificar sua conta? É um pouco chato ter que ficar se preocupando com isso. E às vezes nem sabemos como verificar se está tudo certo. Por isso, nós da Proteste pensamos em uma maneira de te ajudar. Basta você se cadastrar gratuitamente em nosso site e seguir nossas sugestões para fazer o acompanhamento do seu consumo através de uma checagem manual da sua conta ou da utilização de um aplicativo exclusivo que desenvolvemos para você acompanhar suas ligações, SMS e consumo de dados. E se ao final do mês você encontrar algum problema na sua conta, basta entrar em contato com nossos especialistas jurídicos para receber todas as informações necessárias e receber seu dinheiro de volta, em dobro. Venha, cadastre-se em nosso site e tenha uma conta de telefone justa onde o seu dinheiro continua no seu bolso. Tchau! 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 Tchau!